Música Então nessa primeira semana, nesse primeiro mês principalmente, as professoras acompanham os alunos na hora da saída, do intervalo, a gente leva os alunos para o estendido, para os cursos extras, então tem sempre algum educador, algum auxiliar que vai com eles. Música Primeiro dia de aula, aqui no Colégio São Luís, quem vem para a escola são os pais. E a gente costuma brincar com as famílias que pais adaptados, crianças adaptadas. Música O acolhimento é muito singular, é único, né? E os pais ficam muito seguros com isso. Eu acho que eles foram bastante acolhedores e todo mundo conhece pelo nome, as crianças, eu acho que isso facilita bastante. Música Criança adaptada em um processo de adaptação bacana, onde ela fique segura, a gente tem um ano com a criança segura, com a criança envolvida no colégio, conhecendo o espaço. Então a gente diz que essa primeira semana, segunda semana, é a semana mais importante, principalmente para os alunos novos. Música 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 Música